O policiamento foi intensamente reforçado na manhã de hoje no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Tamanho reforço ocorreu após um tiroteio envolvendo cinco policiais da Unidade de Polícia Pacificadora Camarista Meyer durante a madrugada desta quarta-feira. A ação aconteceu em um dos acessos do Morro do Gambá. Os policiais estavam localizados neste local quando foram surpreendidos pelos bandidos. Após intenso tiroteio, cinco policiais ficaram feridos. Entre eles, três PMs foram baleados e encaminhados para o Hospital Naval Marcílio Dias. Dois deles foram transferidos na manhã de hoje para o Hospital Central de Polícia Militar no Estácio, também na Zona Norte da cidade. O terceiro, ainda sem identificação, permaneceu no Hospital Naval e passou por cirurgia nesta manhã. O seu estado de saúde é grave. Outros dois PMs foram feridos por estilhaços, medicados na mesma unidade e liberados logo em seguida. Segundo a Polícia Militar do Rio, não houve registros de prisões. Os policiais tentam agora localizar os criminosos que efetuaram os disparos contra os agentes. As ações contra os PMs no Rio de Janeiro têm se tornado cada vez mais comuns nos últimos meses. Somente nesta semana já foram dez agentes feridos e três mortos. Legenda Adriana Zanotto